Olá, esse vai ser nosso primeiro especial do Rate Your Movie, um vídeo coletânea, então a gente juntou alguns dos nossos membros ao redor do mundo, a gente é uma comunidade internacional, para dar as nossas opiniões dos favoritos e dos palpites, que a gente acha que vão ganhar o Oscar, a cerimônia de amanhã, que é o assunto da nossa comunidade há um mês, mais ou menos. Então, a ideia é o seguinte, cada um tem dois minutos para falar seus palpites e também colocar no meio quem eles gostariam que ganhasse, é diferente do palpite, uma coisa que você acha que vai ganhar, outra coisa que você queria que ganhasse. É, nas principais categorias, então, filme, diretor, as quatro categorias de ator e as duas categorias de roteiro, original e adaptado. Dois minutos, meus minutos vão contar a partir de agora, vamos lá. Ator principal, Matthew McConaughey, para mim tem que ser dele, Leonardo DiCaprio vai continuar sendo piada, adoro uma nuance, vai para ele, Dallas Buyers Club. A topo adjuvante, também vai para o mesmo filme, a minha aposta é no Jared Leto, e eu acho que são eles que vão ganhar e também é para quem eu daria o prêmio. Atriz principal, eu acho que vai para Kate Blanchett, ainda estou um pouco preocupada com a questão do Woody Gate, do episódio de Woody Allen, mas daria para ela, e acho que também vai para ela, e a atriz principal, perdão, a atriz coadjuvante, acho que vai para Lupita Nyong'o, de Twelve Years a Slave. Vez outra, a Hollywood gosta dessa pessoa que surge como se fosse do nada, e acho que a atuação dela no filme está muito bem. Eu daria para Sally, de Blue Jasmine, acho que ela está muito legal no filme também, mas se a Lupita levar, leva bem. Os dois roteiros, roteiro original, acho que vai para Her, acho que merece, então é um que vai, minha aposta é também um merecimento, na minha opinião. Roteiro adaptado, acho que vai para Twelve Years a Slave, Dozenas de Escravidão, apesar de que eu soube que o livro e o filme são muito diferentes, eles mudam um pouco a história, então não sei se vale tanto, eu daria para Filomena. E finalmente, diretor, vai para Afonso Poirot, por Gravidade, não tenho preferência, acho que ele pode até levar pela inovação. Filme, acho que vai mesmo para Dozenas de Escravidão, se eu tivesse que dar alguém, acho que não tem um, para mim o meu favorito de todos os filmes foi Filomena, mas não tem perfil de Oscar, então vai para Dozenas de Escravidão, e é isso, estou no tempo. Vou dar minhas apostas e meus palpites para o Oscar 2014, Kate Blanchett, eu acho que ganha a melhor atriz principal, personagem muito complexo, bem elaborado, ela faz muito jus, bota muito sentimento no personagem, eu acho que vai ganhar e merece ganhar. Lupita vai ganhar para Ter Esquadjuvante, eu acho que ela está muito bem Dozenas de Escravidão, um personagem com bastante emoção, com bastante dificuldade de atuação, eu acho que ela teve uma muito boa mão, botou muita intensidade no personagem. O melhor ator, com certeza, vai ser Matthew McConnery, ele vai ganhar e merece ganhar, um personagem bem complexo também, com várias fases, mudanças ao longo da vida, bastante nuance, acho que Matthew McConnery merece e vai ganhar. O ator Coadjuvante, quem vai ganhar é Miguel Fassbender, com certeza, ele está a melhor atuação da vida dele, apesar das apostas e meus amigos aí, em contrário, eu acho que ele vai se consagrar um monstro sagrado aí do cinema, depois desse Oscar, e com certeza ele fez um personagem bastante verdadeiro, bastante complexo, polêmico, e eu acho que ele vai e merece ganhar. O roteiro original, apesar de ter gostado muito de Her, eu acho que quem vai ganhar é trapaça, é um roteiro bem dinâmico, bem elaborado, com muitos personagens bem escritos, diálogos inteligentes, rápidos, e tem um tom de comédia muito bom, eu acho que trapaça, é um filme que vai ganhar e vai surpreender aí o pessoal do Rater Movie esse ano, é a minha aposta. O roteiro adaptado vai ser 12 anos de escravidão, um filme que, baseado numa história real, um livro autobiográfico e que tem histórias bastante cruéis e verdadeiras, eu acho que é um filme que vai ganhar e merece ganhar. A direção vai ser de Afonso Cuarón, apesar de toda a badalação aí, por causa de toda a badalação da crítica e das inovações artísticas, etc, eu acho que vai ganhar, mas eu acho que não merece ganhar, ele foi muito sentimentalista no desenvolvimento dos personagens, um roteiro bastante mecânico, eu achei que ele não soube usar bem, não usou bem a mão, infelizmente, e vai ganhar esse filme aí, que eu acho que é um dos filmes mais fracos aí dos concorrentes. Quem Deveria Ganhar é Steve McQueen, ele acerta em cheio, assim, na mão do filme, a sensibilidade de cada cena, em cada escolhetria sonora, eu acho que o Steve McQueen merece ganhar. E o filme que mereceria ganhar, e o filme que eu acho que vai ganhar e merece ganhar, é o 12 anos de escravidão, é o melhor filme do ano, os melhores filmes da minha vida, é um filme que fala de temas universais, como justiça, como opressão, como desigualdade, como humanidade, eu acho que é um filme paradigmático, que apesar de ser um tema que já se falou muitas vezes, é um tema que deve estar sempre em voga, né, porque a ameaça de opressão e de desigualdade vai estar sempre na civilização humana, eu acho que é um filme que merece ganhar e vai ganhar. Um abraço. E aí, Sinéflos de Plantão, tudo bom? Daniel Fontes, em traje de gala, utilizando seu melhor blazer, único blazer, na verdade, para essa ocasião especial, primeiro vodcast em conjunto, para discutirmos e indicarmos nossas preferências, nas principais categorias, para o Oscar de amanhã. Como o Dindy acabou de falar, cada um dos participantes terá dois minutos, apesar de que o Google Boas acabou de estourar o tempo, para... Obrigado, Google Boas. Se você é o criador da parada, você pode. Começando por atriz principal, Iridi Kate Blanchett, claro, não sou bobo. Já ganhou diversos Oscar e teve uma atuação sólida e muito boa. Eu acho que não tem como fugir muito disso. Artista coadjuvante, Vodlupita, de 12 anos. Eu iria, por opinião pessoal, em Jennifer Lawrence, linda, maravilhosa, mas... Infelizmente, ela já ganhou ano passado, já ganhou Globo de Ouro esse ano, ou seja, ela não é a principal do seu filme. Já Lupita é um grande destaque, atuação excelente em 12 anos, e a novata. Eu acho que a Academia leva isso muito em consideração, por isso que eu vou apostar em Lupita. Ator principal, não tem pra onde correr também, Matthew McGonagall, atuação incrível, desenvolvimento perfeito do personagem durante todo o filme, passa muita sensibilidade. E além disso, tem toda a transformação física que a Academia adora. Ator coadjuvante, Jared Leto, também de Dallas Bias Club. Também atuação muito boa, cenas sem fala sensíveis, que tocam o espectador. E também tem a questão da transformação física. O cara realmente superou, acho que esse tempo que ele passou longe só com sua banda, tocando rock, fez muito bem para sua carreira de ator. Roteiro original, Her. Eu só fiquei fã de Her e quero dar um prêmio para ele, para essa história maravilhosa, linda, bela história de amor e de tecnologia. Roteiro adaptado, vou discordar um pouco do pessoal que irei de O Lobo de Wall Street, eu acho que precisa ganhar algum prêmio e vai levar esse. Direção, Afonso Cuarón, Gravidade é meu xodó desse ano e Afonso Cuarón fez um trabalho fantástico que já o coloca entre os grandes nomes da história da ficção científica. E melhor filme, também irei de Discordado Pessoal, irei de Gravidade também, Minha Paixão de 2013, filme excelente. Eu acho que esse filme quebrou paradigmas e com ele entramos numa nova era de ter o gosto de ir para o cinema, assistir um filme e não ficar em casa na frente da sua Smart TV baixando filme. Algo como um cinema total onde você vai para se emocionar com a história, se emocionar com o som, se emocionar com a imagem. Eu acho que Cuarón fez um excelente filme e vai ganhar. apesar de todas as apostas contra. É isso, pessoal. Vamos esperar pelo Oscar para ver quem se deu melhor. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar do meu opinião de quem vai ser os ganhadores do Oscar de 2014, né? Para isso, eu escolhi a música Lepo Lepo, da banda Pissirico, que, na minha opinião, vai ser a música ganhadora do Carnaval desse ano, né? Inclusive, eu queria deixar meu protesto porque marcaram o Oscar no dia do Carnaval. Uma pena. Mas, então, o melhor filme, na minha opinião, vai ser 200 Escravidão, que realmente a crítica abraçou, né? Tem outro da minha preferência, mas eu acho que esse realmente vai ser o que vai ganhar. Melhor ator, melhor ator com adjuvante, não vai ter outro, vai ser Dallas Buyers Club, vai ser Matthew McConaughey, Gerolde Lento, que eles estão realmente foda. Dois papéis sensacionais, que, inclusive, são papéis que permitem eu mostrar qual lado do ator, né? E foi o que aconteceu. Mas, é, melhor atriz, eu realmente, o único indicado que eu vi o filme foi Sandra Bullock e eu não achei nada demais. Então, eu vou com a maioria aí, vou Kate Blanchett. Eu não vi. Bom, o melhor atriz que eu adjuvante vai ser Lupita, que está realmente sensacional, em 12 anos de escravidão. O forte do filme é exatamente esse, mostrar o sentimento, e ela faz isso muito bem. Mas, até do ator principal, que, desculpa aí, Gugu, é um pouco apático. É, melhor roteiro, eu, não assisti nem Trapassa, nem Herc, são os favoritos, né? Eu vou ver Trapassa daqui a pouco, para finalizar esse vídeo aqui, mas eu estou torcendo para Trapassa. É, eu vou com Trapassa, não tenho nenhuma instigativa para isso, não. É, roteiro adaptado vai ser 12 anos de escravidão, e, deixa eu ver algumas categorias interessantes. É, melhor música, realmente, vai ser Frozen, não vi a de uma dela, mas Frozen é realmente sensacional, aquela Let It Go, muito boa. É, acho que é isso. Os principais são esses, melhores são, eu vou com o Capitão Phillips, porque ele ganhou o Edis Awards, lá, né? Que é o prêmio dos editores. Então, apesar de, eu gostei de Capitão Phillips, apesar de não ser um grande filme, eu vou com ele por esse motivo. Então, é isso aí, galera. Valeu, e, até a próxima. eu vou com o Capitão Phillips, eu vou com o Capitão Phillips, Obrigado.